Bom, aqui Caieira parte 2. Acabamos já de fazer o serviço, eu vim aqui acompanhar o serviço dele. Já deixou totalmente tampada, sem nenhuma rachadura, sem nenhuma abertura para desmoronar. Aqui deixa simplesmente esses locais aqui, que é tipo uma chaminézinha, é um suspiro. Porque tem que ter o suspiro, né? Aqui deixa alguns suspiros aqui, que são feitos para sair um pouco da pressão e a fumaça. Porque senão a fumaça ficaria lá dentro sob pressão e iria também danificar. Então aqui tem esse macete que é deixado aqui, é um suspiro que tem, onde está saindo a fumaça. Deixou aqui tudo em condições, aqui tem uma aberturazinha maior, né? E agora vamos retornar, dá mais ou menos 20 minutos subindo, descendo agora, vamos descer o rio, né? Descendo o rio Solimões, o alto Solimões da Amazônia. E estamos indo embora. Como faleceu, casado com o filho da terra, por isso eu estou por aqui, faço parte de todos os acontecimentos aqui. Vejo, aprendo cada vez mais e assim por isso meus conhecimentos. Porque eu estou sempre aprendendo, vendo o que eles já têm, os talentos naturais e o dom de fazer. Eu vou cada vez vendo e aprendendo e passando, mostrando para aquelas pessoas que não conhecem. Da cidade grande, que não imaginam como chega o carvão, como é feito. E aí está, a especialidade da Amazônia. Então aqui eu agradeço todo o pessoal que assiste lá no canal, que vê as minhas filmagens. E aqui estou voltando, meu cunhado está lá atrás. Estamos indo aqui no nosso caminho até chegar para o rio. E vamos pegar a canoa e retornar para a comunidade de Belém do Solimões. E isso aqui é a vida da natureza. Vida, combate, trabalho. Combatemos aqui doenças. Sempre estamos limpando as áreas do rio. Não deixamos que nada surja o rio da nossa Amazônia. Protegemos a Amazônia do desmatamento. Fazendo tudo o que for necessário para... Estamos sempre de bem com a natureza, de bem com a saúde, família e tudo mais. E aqui está o rio Solimões, no alto Solimões da Amazônia. Belém do Solimões. Esse lugar lindo aqui, olha a natureza. Sempre bela, sempre linda. Aqui vamos agora retornar. Aqui está a nossa canoa aqui embaixo. Vamos embarcar de volta para a nossa comunidade de Belém do Solimões, no alto Solimões da Amazônia. Está aí o pessoal que me assiste, coisa linda. Rio Solimões, Belém do Solimões. Olha lá. Olha a extensão desse rio aí. Olha a largura, que é a largura desse rio. Tem mais de um quilômetro de largura. Profundidade aí, 80, 30 metros, 20 metros, depende do local. E aqui é a direção que nós vamos seguir. Belém do Solimões. E aí E aí Obrigado.